Ô Melody, como é que tu tá enxergando o partido? Então ali, acho que são oito, são oito nomes que tem no União Brasil? Ou mais? É doze. Doze nomes, né? No União Brasil. Como é que tu enxerga o União Brasil? Tu acredita que o partido consegue fazer bastante vereadores, tem muitos nomes fortes. Como é que tu enxerga o teu partido nesse momento? A gente tem um partido forte, um partido com nomes bons, as pessoas competentes e o Neste. A gente espera que a gente faça uma soma bastante no União Brasil e acho que vai ser o grupo de batismo pesado, da colidação também. O União Brasil principalmente é o partido dele. A gente possa fazer uma turma muito boa. A gente possa fiscalizar e possa poder ajudar ele no que daí vier. Bacana. Vamos começar a falar sobre os nossos clamores itapororoquenses. Eu faço essas perguntas para todos os candidatos que vêm. Nosso maior clamor aqui na cidade, que inclusive é muita pauta, nossa água, né? A gente fala, a gente toca muito nesse assunto aqui nesse podcast, inclusive o povo até se abusa de tanto que a gente fala, mas é porque é saúde pública. A gente precisa estar falando sobre isso, que é para as pessoas se lembrarem, que precisa ter ali um tratamento melhor com esse assunto. O que é que você tem de planejamento para isso? Você vai chegar e vai deixar para cobrar também sobre o melhoramento disso, correr atrás de troca de cano ou correr atrás de a caixinha para Bela Vinho logo e deixar deixar a gente deixar de deixar a gente solucionar esse problema. O que é que você tem a dizer para a gente sobre a nossa água, Didier? É, como eu falei, os meus maiores projetos eu vi do povo acelerar o projeto que o povo quer. Esse é, eu acho, o maior projeto que Itapororo precisa. É a questão de organizar uma água conversada. A gente está vindo que a cidade está crescendo bastante e a nossa fonte principal muda a conta de tudo, mas a gente tem que analisar, pensar, procurar alguma saída para tentar melhorar, porque é o maior cromor de Itapororo que você falou, é a questão da água e a gente espera chegar lá sentado e vamos tentar aqui ver o que a gente pode fazer para ajudar a Batista que a gente está ali para fiscalizar ele e tentar também procurar saída para ele também que como a gente não vai conseguir ver tudo, mas a gente vê, se a gente olhar e conseguir uma saída e a saída é essa. A gente, todo mundo hoje, infelizmente, não sabe a melhor saída. O pessoal fala da Cajé, o pessoal diz, mas a gente vai pagar a água, aí fica essa luta. Se a gente dizer que é melhor o Cajé, vamos achar rir, se a gente dizer que a falta d'água do caminho que está indo, infelizmente, se não tiver um cuidado logo, se não procurar a saída logo, vai cada vez mais ficando pior. Exato. A tendência, como a cidade está crescendo muito, a tendência é a água ter ainda mais um empecilho para o cidadão. A gente só quer ver bem, a gente só quer ter uma água boa na casa da gente, a gente só quer ter uma energia boa também, que esses dias energiza também, a desejar também aqui na cidade. Mas aí... Faz tudo. É, diz, Aldo, peraí, deixa eu ativar o microfone aqui. Fala, Sombra. Diz, Aldo, vai, eu tenho uma pergunta ali. Uma pessoa aqui no ZAP procurou saber se ele é contra ou a favor a, como dizem as pessoas, a venda da água, né? A posição dele, né? A posição sobre se você é a favor ou contra a caixa e a pata na cidade. A gente, assim, eu acho assim o seguinte, tipo, a gente está vendo que infelizmente está faltando cada dia mais. E a água é vida. É melhor a gente ter no pago do que não ter, né? Exato. A gente... Ponto plenamente. Infelizmente, a gente sabe que está difícil. Água e Itaporó, todo mundo tem que entender isso. E a gente consegue pagar tantas coisas, e aí não conseguir pagar o principal... Paga até a internet, né? Eu costumo dizer que o cara paga a internet e não paga a água. Diz, e você fala que a gente tem boa família, se for pessoa humilde, tem um desconto na água, né? Tem que bater nisso aí. Essa é só uma taxazinha. É só uma taxazinha. 15 reais é 20 reais. É, como a gente fala, o principal da nossa vida é a água. A gente consegue pagar tanta coisa e, porra, a solução para a água a gente tem que... Me peço desculpa quem não entenda, mas eu acho que é melhor ter no pago é porque a gente fala que fica parecendo meio grosso, principalmente quando a gente está falando sobre essa questão, porque é um assunto muito sensível mesmo. E a gente tenta falar de um jeito bem... que atende a todo mundo, mas acaba se tornando um pouco grosso porque a gente diz assim, ah, vai ter que pagar a água, vai ter que pagar... Mas a questão não é só ter que pagar a água, a questão é você receber água tratada na sua casa, você ter água toda vez que você abrir a sua torneira, ter água ali para você fazer comida, você beber e tudo mais. Eu acho importante e não vai ser um absurdo, você não vai passar a pagar 100 reais de água. Vai ter um período ali de adaptação, aqui vai ter só uma taxinha e depois começa a botar os métodos... Como é que fala o nome do... Relógio. É o relógio de água, mas tem um hidrômetro. Hidrômetro. Diz, Aldalto. Mas sem falar, porque assim, o cara fez a pergunta a ele, né? Mas ele não tem nada a respeito disso aí por causa do que ele não votou para a Cajá para mim, foi outro vereador. É, a gente está a opinião, né? A gente está a opinião.